Bom dia, bom dia, não, boa tarde, estamos ao vivo aqui no canal do Pet Estatística para mais um Pet Talks com a professora Gilene, e a professora Gilene, ela possui graduação em matemática na Universidade Federal de Goiás, onde trabalhou com as Olimpíadas de Matemática do Estado de Goiás. Na sua iniciação científica, estudou com polinômios sobre anéis de divisão, a fatoração dos mesmos e a generalização do Teorema de Vietti, para o caso não comutativo. Ela também é mestre em matemática pela Universidade de São Paulo, e sua dissertação é sobre as estruturas alups comutativos finitos e construção de algumas classes de exemplos. Ela é doutora em matemática pela Universidade de São Paulo, e sua tese trata da classificação dos alups comutativos de ordem P3 e P4. Ela também realizou estágio na Universidade de Denver, nos Estados Unidos, onde seu principal enfoque foi os alups comutativos inipotentes de terceiro grau, de grau 3. Também realizou estágio em Stevens Institute of Technology, nos Estados Unidos, e foi professora na Universidade Federal de Viçosa, entre os anos de 2013 e 2015, e realizou um pós-doutorado na Universidade de São Paulo, de 2013 a 2014. Atualmente, ela é professora na Universidade Federal de Berlândia. Primeiramente, obrigado, Dilene, por estar participando aí do Pet Talks. É um agradecimento em nome de todo o Pet. E com vocês aí, agora, a Dilene, na sua apresentação, perdi uma peça do meu Lego, e agora? Bom, obrigado, Pedro, pela apresentação. Obrigada aos meninos do Pet pelo convite, o especial tutor. Espero que vocês não se arrependam daqui a meia hora de ter me chamado, tá? E eu quero agradecer também ao Joab e ao Denir por ter me ajudado aqui na parte técnica. Bom, como o nosso título, né, Perdi uma peça do meu Lego e agora, eu quero falar para vocês, eu quero, nessa palestra, eu quero apresentar um problema, um problema clássico, que quando ele foi um problema já resolvido, e que na sua resolução, precisou-se de estruturas onde aquelas propriedades que a gente, às vezes, usa sem a menor, sem nem perceber que está usando, onde aquelas propriedades, elas não valem, tá? Então, a ideia é a gente mostrar que, como eu quero fazer uma apresentação acessível para as pessoas, né, assim, de, que eu acho que um aluno de primeiro, primeiro período da faculdade vai entender, mas é para mostrar que existem estruturas onde as coisas não são como a gente está sempre acostumado, tá certo? Bom, então, para a gente pensar em estruturas onde as coisas não são como a gente está acostumado, vamos olhar um pouquinho, assim, mais atento para as estruturas onde a gente está acostumado. Então, vou considerar o conjunto dos números reais. Nesse conjunto, eu tenho sempre definido a adição e multiplicação, desde pequenininho, onde valem algumas propriedades. Por exemplo, a soma é associativa, existe um elemento neutro, para cada A existe o seu simétrico, né, o seu elemento oposto para cada A real. Eu esqueci de falar que o elemento neutro é o zero, tá, gente? A soma é comutativa, a multiplicação é associativa, um é um elemento neutro para a multiplicação, que eu vou chamar de elemento identidade. Opa, apertei rápido demais. Todo elemento não nulo nos reais tem um inverso multiplicativo e o seu produto é comutativo, tá? Então, as quatro primeiras propriedades têm a ver com adição, as quatro últimas têm a ver com a multiplicação, e essas duas operações, elas conversam via propriedade distributiva, tá certo? Bom, quem já fez um curso de álgebra linear, já ouviu esse nome, né, por mais que não saiba, às vezes não saiba o que significa, que o conjunto dos números reais com essas duas multiplicações é um exemplo de uma estrutura algébrica chamada corpo. Ele, por si só, é um espaço vetorial por si mesmo, ele é uma álgebra de visão sobre si mesmo, mas aí eu vou falar isso um pouquinho depois, beleza? Aí, vamos para o nosso problema. Se a multiplicação, se ela é associativa e comutativa, então o produto de dois quadrados é sempre um quadrado. Isso é fácil a gente ver, porque se a gente pegar A ao quadrado vezes B ao quadrado, usar a definição do que é o quadrado, usar a propriedade associativa, usar a propriedade comutativa, associar de novo e usar de novo a definição do que é um quadrado, a gente tem que o produto de dois quadrados é um quadrado. E o produto da soma de dois quadrados também é uma soma de dois quadrados, tá? A gente tem essa identidade aqui, que esse produto da soma de dois quadrados vai me dar essa soma de dois quadrados. Uma vez que eu tenho essa fórmula pronta, é fácil verificar, porque eu posso simplesmente desenvolver um lado da igualdade, o máximo que eu conseguir, desenvolver o outro lado da igualdade, o máximo que eu conseguir, e comparar. O problema é quando não tem essa identidade pronta, né? Então, essa identidade, ela vem de uma estrutura que eu acho que muita gente deve conhecer, que é dos números complexos, certo? O conjunto dos números complexos, ele é formado, ele é dado pelas somas formais de A mais B e I, onde A e B são números reais, e I é uma indeterminada, que satisfaz a relação I ao quadrado igual a menos um, tá certo? A gente em C define duas operações, define operações, né? Primeiro, a soma, a soma eu vou fazer coordenada, coordenada, tá gente? Para quem nunca viu isso, é bem parecido com soma de vetores em R2, tá? Então, tudo que tiver com I, eu agrupo, vou usar o meu mouse aqui, tudo que tiver com I, eu agrupo, tudo que tiver sem I, eu agrupo, isso aqui é a minha soma. Eu defino a multiplicação como? Vou decorar essa fórmula? Não. Eu uso propriedade distributiva, uso a relação que I ao quadrado é igual a menos um, e agrupo o que eu chamo de parte real, que é o Azinho, que não é coeficiente do I, e o que é parte imaginária, que é o coeficiente do I. E um caso particular dessa M, é que eu posso multiplicar um número real por um número complexo, coordenada, coordenada, tá? Eu falo que é um caso particular, porque eu posso pensar em alfa, como alfa mais zero I, tá? Então, se eu aplicar a definição de M, eu tenho essa M estrela, tá ok? Bom, no conjunto dos números complexos, essas operações, adição e multiplicação, satisfazem as mesmas propriedades, exatamente as mesmas propriedades, que os números reais satisfazem com a sua soma e multiplicação, tá? Deixa eu só, para quem nunca viu isso, o zero, quando eu olho para o zero nos complexos, é zero mais zero I, e quando eu olho para o um nos complexos, é um mais zero I, tá? Eu consigo olhar os números reais como um subconjunto dos complexos, beleza? Aí, os números complexos, com as operações adição e multiplicação, é um corpo também, é um exemplo de um corpo, lembra que ele satisfaz as mesmas propriedades dos reais? Então, a gente vai dar o mesmo nome, eles são exemplos de uma mesma estrutura. Os números complexos, com as operações A e M estrela, é um espaço vetorial sobre F, tá? Quem já fez um curso de álgebra linear sabe o que eu estou falando, é um espaço vetorial de dimensão 2, com base 1 I, e os números complexos, com as operações A, M estrela e M, é o que a gente chama de uma álgebra de divisão comutativa sobre R. O que é uma álgebra sobre os reais, né? É um espaço vetorial, onde eu consigo multiplicar os vetores, está definida uma multiplicação para os vetores, tá certo? Essa álgebra, ela é uma álgebra de divisão, porque todo número complexo diferente de zero, ele é inversível, tá? A multiplicação possui um elemento neutro que é 1, e todo número diferente de zero, ele é inversível, e ela é comutativa, porque a multiplicação de vetores, ela é comutativa também, beleza? Vamos voltar ao produto da soma de dois quadrados? O produto da soma de dois quadrados, eu posso chegar nele da seguinte maneira, quando eu pego z, um número complexo, a1 mais a2i, o conjugado de z é o elemento z barra, que eu chamo de, que eu defino como a1, menos a2i, tá? Eu troco sinal só da parte imaginária. E a norma de z é dada simplesmente por a1 ao quadrado, mais a2 ao quadrado, tá? A norma eu consigo multiplicando z pelo seu conjugado. Só que a norma, ela tem uma propriedade muito legal, e ela é uma função multiplicativa. O que isso significa? Se eu pego z e w dentro dos dois números complexos, se eu faço a norma do produto z vezes w, isso é a mesma coisa de eu fazer a norma de z vezes a norma de w. ou, equivalentemente, como a cada norma é a soma de dois quadrados, quando eu faço o produto da soma de dois quadrados, continua sendo uma soma de dois quadrados. Tá certo? Tudo bem? Então, a gente sobe um pouquinho dos números complexos, e a gente resolve de maneira bem simples o problema do produto da soma de dois quadrados, tá? Voltando, deixa eu só fazer uma alusão ao título, né? Porque parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o título da palestra. Eu vou pensar em cada propriedade como uma pecinha de um ledo, tá? A princípio, eu não perdi nenhuma propriedade puramente algébrica, mas eu perdi a ordem. Nos números reais, se eu dado x e y, dois números reais, se eu posso comparar e falar se x é menor, maior ou igual a y. Nos números complexos, não, tá? Eu não tenho essa relação, ok? Aí, uma pergunta que naturalmente surge é a existência de identidades análogas para uma quantidade maior de quadrados. Em outras palavras, será que o produto da soma de três quadrados vai ser uma soma de três quadrados? Ou, se o produto da soma de quatro quadrados ainda é uma soma de quatro quadrados? Aqui, gente, eu estou colocando C1, C2, C3, C4, mas, obviamente, esses CIs, se eles existirem, tem que ser em função dos AIs e BIs, tá? Mas, se é para fazer a pergunta, vamos fazer uma pergunta direita? Para quais ns, o produto da soma de n quadrados ainda é uma soma de n quadrados? Em 1843, Hamilton notou que a existência de uma identidade para a soma de n quadrados era equivalente à existência de uma álgebra de divisão com dimensão n. Lembra que eu falei que os complexos é uma álgebra de divisão e um espaço vetorial com dimensão 2? A divisão da álgebra é a divisão do... É sua... Desculpa. A dimensão da álgebra é sua dimensão como espaço vetorial, ok? Então, eu consigo falar que o produto da soma de dois quadrados... O produto da soma de dois quadrados ainda é uma soma de dois quadrados, tá? Mas aí, então, o que nós temos? Para n igual a 2, nós temos a álgebra dos complexos, que foi o que a gente falou. Para n igual a 4, nós vamos ver a álgebra dos quaternios. Esse H, né? Por que que não é Q, né? Bom, Q já é para racional, né, gente? Mas por que que não... Esse H em homenagem, sim, a Hamilton, que tem a ver com a formalização dessa estrutura, tá certo? E para n igual a 8, nós temos a álgebra dos octôneos, que eu vou denotar por C, que em homenagem a Cayley, também é conhecido como número de Cayley, essa álgebra dos octôneos. Bom, então vamos lá. Aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Observe que eu tenho para n igual a 2, para n igual a 4, para n igual a 8. 2 à primeira, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Então, Graves e Cayley conjecturaram que deveria existir uma fórmula similar para 2 na n quadrados, né? Para potências de 2. Mas chegaram à conclusão... Esse um n ali. Mas chegaram à conclusão que um teorema para 2 à 4 igual a 16 quadrados era impossível. Então, assim, era improvável que você não podia ter o produto da soma de 16 quadrados ser uma soma de 16 quadrados, tá? Depois desses dois pesquisadores, o próximo a avançar nesse sentido foi Hurwitz, Hurwitz, que provou que não existia uma identidade para o produto de soma de n quadrados, exceto para 1, 2, 4 e 8, que são as que a gente vai falar. A gente já falou de 1 e 2, ainda vamos falar de 4 e 8 aqui. Tudo bem? Então, vamos para n igual a 4? Para n igual a 4, a gente tem a álgebra dos quaternos. Quando a gente constrói a álgebra dos quaternos, é bem parecido com a construção dos números complexos a partir dos reais. Só que, em vez de eu pensar em uma indeterminada i, eu vou pensar em três indeterminadas, i, j, k, e vou considerar as somas. A1 mais A2i mais A3j mais A4k, onde esses coeficientes a l são números reais, tá? Em H, né? No conjunto dos números quaternos, a gente pode definir as operações de soma, que também vai ser, ó, coloco seus semelhantes juntos, tá, gente? Eu coloco parte real com parte real, somo coordenada a coordenada. Quem já fez um curso de álgebra linear, observe que 1i, j, k é uma base para essa álgebra dos quaternos sobre R. Então, quando eu estou somando dois elementos, dois vetores que estão em combinação linear dessa base, eu vou somar simplesmente as suas coordenadas. Eu tenho a M estrela, né, que é multiplicar um número real por um quaterno, que é simplesmente multiplicar esse número real, o alfa por todos os elementos, tá? Por todos os coeficientes, b1, b2, b3, b4. E, para fazer multiplicação, eu simplesmente uso propriedade distributiva, tá certo? E aí, quando eu coloco, quando eu mexo com a propriedade distributiva, eventualmente, eu preciso, eu vou multiplicar, sei lá, a 2i com b3j. Então, eu preciso saber o que, qual é o produto ij. o produto de ijk é dado por essa tábua aqui. Então, por exemplo, ij vai ck, por exemplo, tá? Essa aqui é uma, que a gente chama de tábua de multiplicação para essa álgebra, mas tem um jeito mais legalzinho de a gente ver. Deixa eu, antes de eu passar para o esqueminha, observe que i²-1, j²-1 e k²-1. E aqui, a gente tem um esqueminha. como que a gente faz essa, essa multiplicação? A gente faz i vezes j igual a k, a gente segue o sentido, vamos brincar que é o sentido school aqui, tá, gente, do nosso diagrama? A gente segue esse sentido, quando eu multiplico dois elementos, vai me dar o próximo. Se eu estou no sentido contrário, quando eu multiplico dois elementos, vai me dar menos o próximo. Então, por exemplo, se eu faço k vezes j, estou no sentido contrário, isso vai me dar menos i. Agora, se eu faço i vezes j, estou no sentido certinho, isso vai me dar k. Tá certo? Tudo bem? Bom, com isso, a multiplicação de dois elementos de h é dada por essa expressão. Então, certamente, é algo que a gente nunca vai conseguir memorizar de cara, a gente sempre vai usar a propriedade distributiva aí o nosso esqueminha para agrupar os elementos que estão coeficientes da mesma base, dos mesmos elementos da base. Ok? Bom, o conjunto dos quaternos, ele tem, com essa operação de soma e com essa operação multiplicação, a soma satisfaz todas as propriedades que os complexos e os reais também satisfazem, tá? Deixa eu só chamar atenção que o zero aqui nos quaternos é zero mais zero vezes i mais zero vezes j mais zero vezes k. A multiplicação é associativa, o um é um elemento neutro para a multiplicação, lembrando que aqui o um é um mais zero i mais zero j mais zero k e todo elemento não nulo dentro dos quaternos possui um inverso multiplicativo e ainda tem a propriedade distributiva que faz essas duas operações conversarem. Quero que vocês observem aqui que na hora que eu fiz a propriedade distributiva eu fiz ela de duas maneiras eu fiz z vezes a soma de w mais u e depois eu fiz w mais u vezes z observe que para a multiplicação dos quaternos não vale a propriedade comutativa pois por exemplo i vezes j é diferente de j vezes i então aqui eu já dei uma mexidinha na minha propriedade distributiva porque ela tem que ser satisfeita tanto a direita quanto a esquerda já perdi uma outra peça perdi a comutatividade quando eu subi os complexos para os quaternos eu já não tenho mais a comutatividade aqui tá bom voltando ao produto da soma de quatro quadrados olha o que que acontece quando eu pego z um elemento nos quaternos eu vou de maneira muito similar ao que eu fiz nos complexos eu vou fazer o conjugado de z como sendo eu vou trocar o sinal só das partes imaginárias então vai ser a1 menos a2i menos a3j menos a4k e a norma de z vai ser z vezes o seu conjugado que vai ser a1 ao quadrado mais a2 ao quadrado mais a3 ao quadrado mais a4 ao quadrado certo? bom a função norma é uma função multiplicativa ou seja se eu pego dois elementos z e w dois quaternos z e w essa norma de z vezes w vai ser a norma de z vezes a norma de w uma coisa que eu não falei lá nos complexos mas a norma é um número real tá gente a1 ao quadrado mais a2 ao quadrado mais a3 ao quadrado mais a4 ao quadrado é um número real e ela é multiplicativa então vale a norma de z w igual a norma de z vezes a norma de w ou equivalentemente o produto desses quatro quadrados vai me dar um produto ou vai me dar uma soma de quatro quadrados tá repetindo o produto dessa soma de quatro quadrados vai me dar um produto de quatro quadrados também ok é viram que eu perdi a comutatividade né gente antes de eu passar pra pro caso z n igual a 8 vamos brincar um pouquinho lá nos números reais quando tem um polinômio a0 mais a1x até a nx na n onde os coeficientes são todos os reais eu falo que b é uma raiz quando eu troco b por x ele vai zerar esse polinômio né p de b vai ser igual a 0 e aí uma coisa que a gente aprende desde criancinha desde criancinha é alguns do ensino médio aprenderam isso que é o seguinte um polinômio p de x com coeficientes reais ele vai ter raiz b se somente se vai existir um q de x também com coeficientes reais tal que o p de x é x menos b vezes q de x e isso pra quem já entrou aí num curso de exatas quem não viu vai ver muito em breve é isso que a gente usa pra por exemplo resolver esse tipo de limite 0 sobre 0 né você fatora o polinômio de cima fatora o polinômio de baixo nesse caso 2 é raiz tanto o polinômio de cima quanto o de baixo e você simplifica o máximo que você conseguir o polinômio x menos 2 e aí você calcula usa a propriedade de limite não vou dar spoiler disso pra vocês mais uma coisa que eu quero que vocês lembrem pra gente fazer a nossa brincadeira é que quando eu tenho p de x igual a f de x vezes g de x em que f de x e v de x tem coeficientes reais então eu fazer o p de b é a mesma coisa de fazer o f de b vezes g de b tá bom e pra eu provar tudo isso que eu falei sobre polinômios eu só preciso daquelas nove propriedades que eu listei as quatro da adição as quatro da multiplicação e a propriedade distributiva eu só preciso daquelas peças mas observe que eu perdi uma eu não é o produto ele não é mais comutativo então se eu pensar nesse polinômio aqui agora com coeficientes nos paternos eu vou pegar x menos j vezes x menos i ele vai ser x ao quadrado eu arrumando aplicando propriedade distributiva e estendendo esse polinômio ele vai ser x ao quadrado menos i mais j vezes x mais j vezes i tá certo é aí eu quero que vocês observem que f de i é igual a zero mas f de j é menos 2i tá quando eu falo em polinômio com coeficientes não comutativos a indeterminada x comuta tá então se eu escrever se eu pensar no polinômio i mais j vezes x é o mesmo polinômio que x vezes i mais j tá bom só que eu tenho uma definição tem toda uma tem toda uma teoria sobre polinômio sobre anéis não comutativos que tem a definição do que é raiz à esquerda raiz à direita pseudo raiz como que eu avalio um polinômio nessa nessa nesse anel nenhum elemento desse anel para não dar esse tipo de inconsistência mas observe que para polinômios p de x igual a f de x vezes g de x com coeficientes em estruturas não comutativas eu não posso aplicar aquela propriedade que p de b vai ser f de b vezes g de b tá certo porque aqui zero continua zero vezes qualquer elemento continua dando zero tá bom mas o meu problema não era esse meu problema era a soma o produto da soma de n quadrados né então vamos para n igual a 8 para n igual a 8 nós temos o conjunto dos octônios como é que a gente constrói o conjunto dos octônios do mesmo jeito do mesmo jeito que a gente construiu os reais os complexos a partir dos reais a gente constrói o conjunto dos octônios a partir dos dos quaternos tá então eu vou pensar no conjunto de todas as somas z igual a alfa 1 mais alfa 2 l onde alfa 1 e alfa 2 são quaternos e l é uma indeterminada tá l ao quadrado vai ser igual a menos 1 esqueci de escrever aqui ok bom a gente define soma coordenada coordenada lembrando agora que alfa 1 alfa 2 beta 1 e beta 2 são quaternos a gente já sabe como soma quaternos e a gente define a multiplicação da seguinte maneira olha é alfa 1 mais alfa 2 l vezes beta 1 mais beta 2 l vai ser esse cara aqui que é um quaterno tá onde esse beta 2 barra é o conjugado lá nos quaternos e esse cara aqui vezes l onde esse beta 1 barra aqui é o conjugado lá nos quaternos beleza aí desse jeito aqui não tá a gente não consegue enxergar muita coisa mas os números de quei ou os octôneos são os sinônimos formam uma álgebra de divisão de dimensão 8 sobre os números reais onde o que que seria uma base a base olha na parte onde eu tenho só os quaternos eu tenho como base IJK e na parte que eu multiplico pela indeterminada L eu tenho L ILJLKL tá aqui eu tô falando esse primeiro como eu já falei esse primeiro conjunto aqui é a base usual dos quaternos assim a gente pode denotar os elementos de C como elementos da forma Z onde eu faço essa soma aqui A1 mais A2 é 1 até chegar no A8 E7 onde a soma é feita coordenada coordenada e os elementos da base 1 e 1 até E7 tá gente eu só renomeei esses elementos daqui desse conjunto aqui de cima obedecem a seguinte tábua de multiplicação então eu quero que vocês observem aqui nessa tábua isso aqui nunca é pra decorar tá gente isso aqui pra quem trabalha com isso é um post-it que fica sempre ao alcance dos olhos tá mas eu quero que vocês observem aqui que todas as todos os elementos da base com exceção do 1 ao quadrado da menos 1 tá então é uma generalização que a gente tem dos complexos que a gente tem dos quaternos e um slide que eu não coloquei aqui do mesmo jeito que a gente tem o esqueminha dos quaternos no sentido escol essa tábua de multiplicação ela pode ser esquematizada no plano de Fano tá no plano projetivo de Fano ok bom os octônios que peça que eu perdi agora né bom com a adição e a multiplicação do A1 até o A4 eu tenho as mesmas propriedades tá então pra soma nada mudou mas pra multiplicação continuo com o elemento identidade todo elemento diferente de zero possui um inverso multiplicativo valem as duas propriedades distributivas observe que eu coloquei as duas propriedades distributivas porque como eu posso pensar nos quaternos dentro dos octônios e os quaternos já não são computativos os octônios também pode não ser os octônios também não vão ser tá certo mas eu também perdi a associatividade tá agora eu tô com uma estrutura não associativa porque se eu fizer o E5 E6 e depois fazer o E7 isso vai me dar o E4 e se eu fizer o E5 pelo resultado de E6 com E7 opa acho que eu comi um sinal aí quando eu faço o resultado de E5 por E6 e E7 eu tenho menos E4 quando eu faço E5 pelo resultado de E6 por E7 eu tenho E4 tá certo tudo bem e voltando ao produto de oito quadrados mesmo eu perdendo a peça da associatividade a parte onde eu preciso de conjugado e norma ainda funciona pra mim não preciso dessa peça pra montar esse tipo de raciocínio tá quando eu pego Z igual a alfa 1 alfa 2 L nos números de queim onde alfa 1 e alfa 2 são quaternos o conjugado de Z vai ser Z barra que vai ser o conjugado de alfa 1 menos o A2 vezes L e a norma de Z vai ser Z por Z barra tá certo se eu considerar agora o Z em vez de eu olhar ele como gerar como combinação linear de quaternos eu vou usar ele como combinação linear com escalares reais né então se eu pensar Z naquela soma de oito parcelas onde os coeficientes agora são reais o conjugado vai ser eu só vou eu vou trocar o sinal de todas as partes imaginárias tá vou deixar o que é parte real quietinha e a norma vai ser a soma dos quadrados de cada um dos coeficientes observe que essa soma de quadrados aí é um número real tá a função norma continua sendo uma função multiplicativa tá ok ou seja pra Z e W nos números de queim eu tenho que N de Z e W é N de Z vezes N de W tá certo ou equivalentemente a soma o produto da soma de oito quadrados continua sendo a soma de oito quadrados tá também pode ser escrita como uma soma de oito quadrados então pra N igual a oito a gente precisou crescer pra uma estrutura onde a gente saiu do R foi pra uma estrutura onde a gente perdeu algumas pecinhas aí tá deixa eu só fazer uma síntese do que a gente perdeu a gente tava lá em R quando a gente subiu pra C a gente perde a ordem mas continua com aquela norma multiplicativa e tudo mais quando a gente sai de C pra H a gente perde a comutatividade se a gente tem que tomar cuidado porque essa é uma propriedade muito importante quando a gente viu os exemplos do polinômio mas continua conseguindo definir essa norma multiplicativa sobre elementos de H e quando a gente vai de H pra C a gente perde associatividade tá esse processo essas duplicações que eu fiz aqui que eu mostrei pra vocês chama o processo de duplicação de Kelly Dixon e acima do C a álgebra de dimensão 16 é a álgebra do C você já perde você perde alternatividade que é uma uma propriedade um pouquinho mais fraca do que o C mas você também perde o fato dela ser uma álgebra de divisão ok bom vou pegar um minutinho aqui gente é toda essa história é uma motivação histórica pra uma área que eu trabalho que é a área de teoria de lupos e uma das percussoras bom quem já viu palestra minha já ouviu falar dela e quem vê qualquer outra palestra minha que eu estiver falando sobre estruturas não associativas vai ouvir eu falar dela tá que ela é da Ruth Mulfan né uma matemática alemã que na verdade ela é geômetra ela era geômetra né trabalhou sua universidade de origem era em Frankfurt depois ela foi pra Conesberg trabalhar ela trabalhou com Heidamaster tem acho que 14 ou 15 publicações na área de geometria e quando ela terminou ela que viu que a unidade que as unidades de um anel alternativo formam um loop que hoje é conhecido como loop de Mulfan e quando ela voltou pra de Conesberg pra Frankfurt pra depois que obteve seu PhD ela foi informada pelo Ministério de Educação do Terceiro Reich que ela não poderia ser professora lá pelo simples fato de ela ser mulher eles não aceitavam mulher numa universidade com predominância masculina né ela foi trabalhar na indústria e só voltou a sua carreira acadêmica após a guerra com o fim da guerra e foi a primeira matemática mulher a primeira mulher a lecionar matemática numa universidade alemã ela é contemporânea da Emily Nutter e da não vou conseguir falar mas da Sofia bom não consigo falar o nome dela mesmo se eu tivesse lendo bom é isso gente muito obrigada e aqui estão referências quem quiser conversar mais sobre isso pode pode me mandar e-mail bom vocês sabem onde me encontrar né gente obrigada pessoal deixa eu deixar a foto dela aqui que eu não não eu ou eu ou eu eu não Obrigado. Oi? Voltei. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar no chat. Bom, agora, lendo consigo, hein? A Mufan foi contemporânea da Sofia Kowalewskaia e da Emily Noder. Tive um tempinho para não ficar devendo esses nomes para vocês. É isso. Então, aparentemente, ninguém tem dúvidas ainda. Lembrando, pessoal, que a palestra fica gravada no canal. Se alguém quiser voltar, assistir de novo. Uma palestra muito interessante. Obrigado, Gilene, mais uma vez. Obrigada a você, gente. E é isso. Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada pelo convite. Obrigada. 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 Obrigada.